O Grupo Gazeta iniciou ontem a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. Jaime Campos, o democrata, foi o primeiro entrevistado. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato pelo PSOL, o procurador Mauro. A entrevista terá duração de 15 minutos. Lembrando que a ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a presença dos seus respectivos assessores. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos assistem. Candidato, para começar, por que ser senador da República por Mato Grosso? Pretendo, Lúcio, ser senador da República porque nós acreditamos que nós precisamos ter uma representação no Senado de um representante do povo. Uma pessoa que esteja lá para representar os interesses da população. O que nós estamos acompanhando é que os atuais políticos, na verdade, eles representam os seus próprios interesses ou os interesses dos seus financiadores de campanha. Então, nós acreditamos que nós precisamos ter uma representação popular que esteja preocupada com os interesses das pessoas, com os interesses dos trabalhadores, que não esteja lá buscando apenas melhorar o seu poder econômico, melhorar o poder do seu grupo político. Então, por isso, nós queremos ser candidato para representar o povo no Senado. Podemos exemplificar, nós tivemos aí no último período algumas reformas, por exemplo, no caso da reforma trabalhista, uma reforma que precarizou imensamente o mercado de trabalho brasileiro. A CLT era uma legislação já vigente há décadas que consolidou direitos importantíssimos de jornada de trabalho, direitos de folgas remuneradas, muitos direitos trabalhistas que estavam ali consolidados há décadas, que já haviam sido, já era uma coisa corrente no mercado de trabalho e foi precarizado através dessa reforma trabalhista. Então, nós acreditamos, por quê? Porque ali atendeu os interesses. Você pode ver as pessoas que comemoraram essa reforma foram exatamente as entidades do patronato que tiveram economia nos seus gastos, mas para o trabalhador foi uma reforma, foi vendida pela grande imprensa como uma reforma que iria gerar emprego, quando na verdade gerou desemprego. Nós temos uma quantidade imensa de desempregados hoje no país e que essa reforma, de modo algum, gerou emprego. Isso demonstra exatamente essa questão dos interesses que estão ali representados. Os interesses da população que devem ser representados não estão lá, estão sendo representados os interesses dos grandes empresários, dos grandes milionários. Um outro exemplo que a gente pode citar também é a questão da fiscalização. Você vê que essas pessoas estão lá, não estão cuidando apenas dos seus próprios interesses. Uma das funções, o Senado é uma parte do Poder Legislativo Federal e tem como missão legislar, que é a função princípua, mas também tem uma função importantíssima, que é a questão da fiscalização da aplicação dos recursos. O Senado vota no Congresso Nacional, faz parte do Congresso Nacional para votar o orçamento, mas também tem a função de fiscalizar a aplicação desses recursos. O que a gente acompanha é que também, por exemplo, se você analisar a atuação dos últimos senadores daqui de Mato Grosso, que os mandatos estão sendo agora trocados, você vê que não houve fiscalização. As obras tinham recursos federais, as obras do VLT, outras obras que foram feitas aqui, onde houve desvios imensos de recursos, esses senadores não exercitaram a sua função de fiscalizar. Na verdade, muitos deles acabaram fazendo parte dessas coisas que estão acontecendo aí, que a população tanto reclama pelas obras inacabadas. Procurador, o senhor acabou de falar aí no VLT, esta obra empacada aí há quatro anos, há mais de quatro anos. Qual a posição do procurador Mauro sobre a gestão do governador Pedro Taques? Eu acredito que, assim como a gestão anterior, essa é a gestão do Silvão Barbosa, a gestão do Pedro Taques, pecou pelo mesmo caminho, acabou optando por não terminar uma obra dessa, tão importante que a população anseia, anseia por tanto tempo. E a gente acredita que todos esses escândalos que estão vindo à tona aí demonstram muito por que essa obra não saiu do lugar. Porque, na verdade, os sistemas de corrupção que estavam ali vigentes no governo do Silvão Barbosa acabaram sendo mantidos e ampliados no governo atual, no governo de Pedro Taques. O senhor diz aí o seguinte, que aquela promessa, que aquele compromisso que foi feito lá em 2014, de combater a corrupção nesse atual governo, não foi cumprido, então? Na verdade, o que a gente vê é uma descrença muito grande da população, porque ela visualiza que a classe política não cumpre esse compromisso de fiscalizar. Na verdade, o que você vê aí são escândalos sucessivos e sucessivos de corrupção, de desvio de recursos públicos e uma cobrança, muita gente, eu vejo muita gente cobrando uma atuação mais firme do PSOL no sentido de combater essa corrupção, mas é importante que a gente tenha clareza em alguns pontos. Por exemplo, num debate nessa emissora aqui, em 2016, na campanha para o prefeito, no debate eu fiz uma pergunta para o então candidato Emanuel Pinheiro, sobre o que ele estava fazendo enquanto deputado, quando todo esse dinheiro era dilapidado, nesses roubos do VLT e outras obras que ficaram paralisadas aí. O candidato disse, olha, você como cidadão é que deveria ter fiscalizado, veja só, ele era o deputado com o mandato, com as prerrogativas de convocar secretários da Assembleia Legislativa a fiscalizar, não utilizou da prerrogativa, depois nós fomos ver, com a divulgação do vídeo dele, o que ele estava fiscalizando. Na verdade, não estava fiscalizando. Com o ex-governador Silvão Barbosa explicando por que não fiscalizaram. Detalhando por que não fiscalizaram, porque estavam, inclusive foram filmados, naquele vídeo, você falou aqui na reportagem anterior, um vídeo deprimente, colocando dinheiro no paletó, dinheiro de corrupção. Então, na verdade, existe um grande discrédito da população com a política, exatamente por isso que as pessoas que estão aí não estão fazendo o trabalho que deve ser feito, por exemplo. Então, por isso que nós estamos aqui pleiteando uma candidatura de senador, para que a gente realmente possa fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, a gente possa legislar em favor do povo, em favor da população, que a gente vê que várias legislações estão sendo propostas aí contra os interesses da população. Nós vimos aí que quase foi aprovada, apenas porque estávamos num ano eleitoral, que não foi aprovada a reforma da Previdência, né? Que eles queriam aprovar a reforma da Previdência para tirar... Só contra a reforma da Previdência. Só contra a reforma da Previdência. Esse déficit que é alegado por eles é inexistente. Na verdade, é apenas uma medida para tirar direitos dos trabalhadores, para que as pessoas não consigam se aposentar. Você vê, fala-se em extinção de aposentadorias rurais, pessoas tendo que trabalhar 40, 45 anos para aposentadorias urbanas. São coisas que você vê. Se as pessoas que estiverem no Senado forem os representantes dos milionários, os representantes do agronegócio, as pessoas vão trabalhar pelos seus próprios interesses. Não vão trabalhar pelo interesse do cidadão. Então, aí, numa situação dessa, com certeza, reformas como essa, trabalhista, previdenciário, seriam aprovados. E nós estaremos lá para atender o interesse da população, o interesse do povo, e não votaremos reformas que tiram direitos da população. O senhor acabou de falar isso, ou citou aí, o agronegócio. O agronegócio é a mola propulsora da economia aqui de Mato Grosso. Se o procurador Mauro for eleito, como é que ele vai tratar esse setor? Eu acredito que o agronegócio gera muita riqueza dentro do nosso Estado. Mas um grande problema é que essa riqueza não é redistribuída. Essa riqueza está concentrada na mão de alguns poucos milionários. Você vê aí, nas outras chapas, você vê candidatos com declarações de 500 milhões, 400 milhões de patrimônio, que mostram exatamente isso. Que é uma grande riqueza que é gerada no nosso Estado, mas essa riqueza não tem uma redistribuição, não é redistribuída aqui na população. Um dos caminhos é a revisão da Lei Candir, é buscar junto à União a compensação efetiva dos valores dessa desoneração, ou até mesmo a tributação dessas riquezas, porque você não pode gerar tanta riqueza no Estado de Mato Grosso e Mato Grosso ser um Estado pobre, onde as pessoas não têm saúde de qualidade, não têm educação de qualidade, a segurança está um caos. Então, nós acreditamos que nós precisamos rever essa situação em que o agronegócio gera tanta riqueza, mas essa riqueza não é redistribuída, não gera benefícios para a população em geral, gera benefícios apenas para algumas poucas pessoas. Procurador, essa campanha aí ao Senado, essa disputa ao Senado da República de 2018, deve ser uma campanha tensa, de muitas críticas, de muitos ataques? O senhor acha que vai ser por aí? De nossa parte, nós faremos uma campanha exclusivamente para apresentar as propostas que nós temos de representar a população. Nós acreditamos que o caminho não será um ataque, até porque cada um tem a sua biografia. Eu acredito que a população já me conhece, o povo me conhece, conhece a minha história, conhece a minha vida, sabe da minha vida e também sabe da vida dos outros candidatos. Os candidatos que estão envolvidos em corrupção, os candidatos aí que já tiveram oportunidade e nada fizeram. A população conhece esses outros candidatos, né? E conhece também a nossa história. Então, eu acredito que de nossa parte vai ser uma campanha onde a gente vai percorrer o Estado, conversando com as pessoas, falando da esperança, acreditando que é possível mudança. É possível sim, é possível vencer. Nós quase conseguimos isso na campanha de 2016. Nós tínhamos uma campanha muito modesta, muito pequena, com apenas 15 segundos de horário eleitoral. Nós conseguimos ali criar uma grande mobilização popular de pessoas que estavam nos ajudando na campanha, divulgando em seus grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. E com apenas 10 segundos, com uma campanha com pouquíssimos recursos, por muito pouco nós não fomos para o segundo turno, onde o tempo seria igualitário. Eu acredito que nessa campanha muita gente tem nos procurado para nos apoiar também, já estão apoiando, divulgando o nosso material. Acredito que a divulgação das nossas propostas, juntamente com um grande apoio popular, nós conseguirmos vencer essas dificuldades de um sistema que consegue colocar dois candidatos ao Senado, como é a da nossa chapa, com apenas 10 segundos, para cada um ficar com apenas 5 segundos. Reflete muito o que é o Brasil, um país desigual, um país em que para os de cima tem tudo e para os de baixo não tem nada. O senhor falou agora há pouco aí, da disputa da prefeitura em 2016. O senhor foi candidato a prefeito e já foi também candidato ao governo do Estado. Correto? Correto. Nessa eleição aqui, a expectativa é de que o procurador Mauro fosse novamente candidato a governador. E aí o pessoal aprovou a candidatura do senhor para o Senado da República. Por que essa mudança, procurador? Bem, nós tínhamos dentro do partido, nas discussões antes do período eleitoral, nós tínhamos cinco pré-candidaturas a governador. Tinha a minha pré-candidatura, tinha a pré-candidatura do companheiro Moisés Franz, do companheiro Gilberto, do companheiro Leonel, várias pessoas como pré-candidatos a governador. Numa discussão, a análise do processo político, da conjuntura política, pouco a pouco, na verdade, na véspera da convenção, a análise do diretório foi de optar as candidaturas do Gilberto abrir mão da pré-candidatura de governador, eu abrir mão também da pré-candidatura de governador, sermos candidatos ao Senado, em uma chapa única do pessoal, e o companheiro Moisés acabou sendo escolhido pela direção do partido. Foi uma decisão eminentemente partidária, também de tática e estratégia política. Foi uma decisão de quais eram as melhores candidaturas para serem apresentadas para a população nesse momento eleitoral. O senhor acha aí que a candidatura ao Senado, ela teria menos dificuldades do que a candidatura ao governo. Essa foi a avaliação. Na verdade, Dificuldades eleitorais. Nós tivemos uma análise mesmo que a gente tinha muita chance, a gente acreditava bastante que na eleição de governador, nós poderíamos atingir o que não atingimos em 2016, que era o segundo turno, porque o objetivo em 2016 era chegar ao segundo turno para que tivéssemos o tempo eleitoral igualitário, e assim apresentar as nossas ideias com muito mais profundidade, com muito mais tranquilidade. Nós acreditávamos agora nessa eleição que poderia ser para governador assim. Mas numa discussão muito ampla do partido, o partido acabou optando pela candidatura ao Senado exatamente por entender que se nós tínhamos muitas chances também para governador, as chances se ampliavam numa eleição para senador, em que o eleitor terá a oportunidade de ter dois votos, uma eleição extremamente equilibrada, com muitas candidaturas. A análise da conjuntura política mesmo foi com a opção para a candidatura ao Senado. Chegou a ser divulgado aí, lógico, informações de bastidores de que poderia essa mudança da candidatura do procurador Mauro de governo para o Senado, que poderia ter ocorrido aí uma espécie de acordo, de bastidores com o governador. Na verdade, Lúcio, assim, vimos isso aí na imprensa com muita estranheza, porque até os jornalistas que divulgaram isso em nenhum momento entraram em contato com a nossa candidatura, porque certamente diríamos que isso nunca ocorreu. Quem conhece a nossa prática política de candidaturas que se apresentam sem coligações, sem estar junto com esse tipo de pessoa, candidaturas extremamente modestas, com pouquíssimos recursos, sabem que não é da nossa prática política esse tipo de atitude. Então, na verdade, eu acredito que em um tempo em que o TRE e o TSE falam tanto em fake news, que nós já estamos sofrendo aí alguns ataques de alguns sites aí de fake news, isso aí, na verdade, nós podemos aí classificar perfeitamente como fake news, tentando, na verdade, atacar a nossa candidatura, né? Seria uma maneira de querer dizer que nós tínhamos algum tipo de aliança com candidatos como Pedro Taques, não disse o Leitão, uma coisa que não passa pela nossa cabeça, não passa pelo nosso partido, e a população sabe que pela nossa prática política, pelo que nós apresentamos a eleição, após a eleição, ela sabe que não é da nossa prática política e não fazemos esse tipo de coisa. Então, na verdade, trata-se simplesmente de fake news. Essa primeira informação, depois surgiu outra, nos bastidores, dizendo de que estariam estimulando a candidatura do procurador Mauro para beneficiar a Nilson Leitão e prejudicar a Selma Ruda. Agora, outra informação, que essa é pública, uma declaração da juíza Selma Ruda, dizendo o seguinte, olha, quem votar em mim pode votar no procurador Mauro e vice-versa. Como é que o senhor avalia tudo isso? Na verdade, eu acho que tem uma grande confusão nas outras candidaturas, né? A nossa campanha é uma campanha firme que de nossa parte não tem nenhuma confusão. Acho que a confusão... Quer dizer, o problema é com a chapa do PSDB. O problema é com as outras chaves. De nossa parte, nós temos uma chapa completa do PSOL, sem coligação, sem essas alianças com esse tipo de gente. A nossa chapa tem o Moisés França, candidato a governador, com o número 50, procurador Mauro, 500, Gilberto Lopes Filhos, 505. Nós temos bastante tranquilidade, estamos trabalhando nosso material, trabalhando nossas ideias e realmente a gente vê que como a nossa candidatura é uma candidatura que não está ligada a nenhum desses barões do agronegócio, não está ligada a nenhum desses grandes empresários e é uma candidatura que vem ganhando cada vez mais força, a gente sabe disso por conta das ligações de apoio que nós estamos recebendo das pessoas de todo o Estado. acho que isso incomoda as outras candidaturas. E candidaturas que tentam utilizar das estruturas que eles têm de jornalistas, de sites, desse tipo de coisa, tentando desequilibrar nossa chapa, pode estar gerando esse tipo de notícia, mas de nossa parte isso aí não tem nenhum fundamento e a população sabe que não é a nossa prática política. Procurador, no Senado, olhando para Mato Grosso, naquilo que o Estado pode ser beneficiado com a atuação de um senador da República, qual é a grande proposta que o senhor tem para fazer? Olha, Lúcio, eu acredito que a revisão do Pacto Federativo é um ponto importantíssimo. Nós sabemos que uma parte da arrecadação federal é destinada aos fundos de participação dos estados, ao fundo de participação dos municípios. Eu acredito que uma revisão na quantidade que esses recursos são alocados é um ponto importantíssimo para aumentar os recursos que vêm para o Estado de Mato Grosso e para os municípios. O Pacto Federativo tem um problema. A maior parte dos recursos estão concentrados na União, um pouco nos estados e muito pouco nos municípios. Esses recursos nos estados e nos municípios. Procurador, para encerrar a entrevista, 30 segundos num recado, numa mensagem ao eleitor que vai votar lá no dia 7 de outubro. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. Quero dizer para você, eleitor, que nós temos uma oportunidade extraordinária nessa eleição. Nós temos a oportunidade de escolher dois senadores. Nós, o pessoal, nós temos dois candidatos representantes do povo, representantes dos trabalhadores. Então, eu peço o seu voto para senador, vote procurador Mauro, 500, Gilberto Lopes, filho, 505, para governador Moisés Fran, 50. É preciso ter esperança, é preciso acreditar na mudança. Apenas com o seu voto, o seu voto é o poder. É um momento importantíssimo agora de que o eleitor pode decidir os destinos do nosso Estado, o destino do nosso país. Então, por isso, eu peço o seu voto, procurador Mauro, 500, Gilberto Lopes, filho, 505, Moisés Fran, 50, para que a gente possa fazer a mudança, para que a gente não fique só assistindo programas como esse aqui, divulgando problemas de corrupção, de candidaturas que estão aí sendo colocadas novamente para a escolha popular, para que a gente tenha realmente mudança. Procurador, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.